Oi gente, então hoje eu vou ensinar uma receita com apenas dois ingredientes. Receita de sorvete com apenas dois ingredientes. Eu vou utilizar 10 bananas maduras congeladas, canela em pau para enfeitar e duas colheres de sopa de essência de baunilha. Mostrei os ingredientes, eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço. A minha é a Yonanas, ela é própria para fazer sorvete de frutas, principalmente banana, porque banana é como se forçar a barra. Vou colocar a banana, liga aqui. Acrescenta a essência de baunilha. Só mexer, tá? Você só faz acrescentar a canela. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.